Eu quero me esconder debaixo Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo Me deixa te trazendo, pra num cafuné fazer os meus apelos Me deixa te trazendo, pra num cafuné fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado, pela água venta desse olhar infindo Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos rindo Me deixa hipnotizado, pra acabar de vez com essa desritimia Vem logo, vem curar seu nego, que chegou de porra e lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego, que chegou de porra e lá da boemia Eu quero me esconder debaixo, dessa sua saia, pra fugir do mundo Preciso transfundir teu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo Me deixa te trazendo, pra num cafuné fazer os meus apelos Me deixa te trazendo, pra num cafuné fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado, pela água venta desse olhar infindo Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos Me deixa hipnotizado, pra acabar de vez com essa desritimia Vem logo, vem curar seu nego, que chegou de porra e lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de porre lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de porre lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de porre lá da boemia Tchau, tchau